Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Vamos estudar sobre leitura e compreensão de história em quadrinhos. Então crianças, hoje eu trouxe aqui alguns personagens para vocês verem. Vocês sabem quem é esta personagem aqui? É a Mônica, isso mesmo. Trouxe também outro personagem. Vocês sabem o nome dele? É o Cascão. Muito bem. Trouxe também este outro personagem. Qual é o nome dele? Cebolinha, isso mesmo. Tenho certeza que vocês estão dizendo. E trouxe também esta personagem. Qual é o nome dela? Magali, isso mesmo. E vocês sabem porque eu trouxe estes personagens hoje? Porque nós vamos estudar sobre história em quadrinhos. Isso mesmo. E estes personagens, eles fazem parte da turma da Mônica. Muito bem. Vocês já assistiram algum vídeo da turma da Mônica? Já leram algum textinho com os personagens da turma da Mônica? Então, a turma da Mônica, ela foi criada por uma pessoa. Vocês sabem o nome de quem criou os personagens da turma da Mônica? Maurício de Souza. Isso mesmo. Ele é o autor da turma da Mônica, ele é o autor da turma da Mônica, da história em quadrinho. Isso mesmo. E ele criou estes personagens que eu mostrei para vocês e criou também outros. Ele é um cartunista. Ele é um cartunista e empresário. Vocês sabiam que ele criou os personagens da turma da Mônica em homenagem a algumas pessoas? A Mônica, ele criou em homenagem a sua filha. E os outros personagens, ele criou em homenagem, ele quis homenagear alguns amigos. Então, ele homenageou filhos e também amigos, colocando os nomes desses personagens. Tudo bem, crianças? Então, o Maurício de Souza, ele criou estes personagens. E aqui eu tenho um texto, um gibi da turma da Mônica. E aqui neste gibi, o que será que a gente encontra? Encontra histórias, histórias em quadrinhos. Isso mesmo, da turma da Mônica. Muito bem. E vocês sabem o que são histórias em quadrinhos? São narrativas organizadas em quadrinhos. Essas histórias em quadrinhos, elas acontecem em um determinado lugar, em um determinado tempo e elas seguem uma sequência de início, meio e fim. Isso mesmo. E onde nós encontramos as histórias em quadrinhos? Nós encontramos nos gibis, não é? Aqui eu tenho o gibi da turma da Mônica, tenho este outro aqui, que é da Magali, tá? E nesses gibis tem histórias, tem acontecimentos, que elas têm início, meio e fim. Isso mesmo. E nas histórias em quadrinhos, mas será que nós só encontramos histórias em quadrinhos nos gibis? Não. Nós encontramos histórias em quadrinhos em jornais, em alguns jornais, tem uma sessãozinha lá que tem uma história em quadrinhos, uma tirinha. Nós também encontramos no livro, o livro de vocês de língua portuguesa da escola, geralmente tem uma história em quadrinhos, em revistas. Isso mesmo. E é muito divertido ler história em quadrinhos. Vocês gostam? Já leram alguma história em quadrinhos? Se vocês não leram, é bom ler porque vocês vão adorar a leitura. Isso mesmo, crianças. E qual é a finalidade de uma história em quadrinhos? Para que serve? A história em quadrinhos, ela serve para divertir o leitor. Ela é uma leitura prazerosa, que dá gosto de ler. Isso mesmo. Então, nos livrinhos, nos gibis de história em quadrinhos, eles têm as histórias, não é que tem início, meio e fim. E no final dos gibis, tem uma tirinha. A tirinha é uma historinha, só que ela é contada em poucos quadros. Não é que nem a a história em quadrinhos. Mas elas também têm uma história, contam história, têm um entendimento. A gente lendo os quadrinhos, a gente consegue entender que ela tem início, meio e fim. Então, é uma história inteira que dá para compreender o que é o que está a fazer. está acontecendo. Então, agora, eu vou apresentar para vocês uma história em quadrinho aqui no cartaz. Uma história em quadrinho da Turma da Mônica. E aqui diz, alimentos saudáveis. Sobre o que será que vai contar essa história? Vai falar sobre o que? Sobre alimentos, sobre comidas, não é mesmo? Comidas saudáveis. Muito bem. Então, vamos fazer a leitura da história em quadrinho que eu tenho aqui no cartaz. Lá, 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 lá. A Magali está correndo e cantando. E ela encontra quem? A Mônica, não é mesmo? E ela diz, olá, amiga Mônica, há quanto tempo? Este é o primeiro quadro. Depois, a Mônica e a Magali, elas se encontram, né? E dão um beijinho no rosto aqui, ó. O barulhinho, o som do beijo. E a Mônica diz, tenho uma surpresa para você. E no outro quadrinho, a Magali responde. A Magali pergunta, é mesmo? É mesmo? O que é? E a Mônica responde, sabe o que temos hoje para o almoço? E no próximo quadrinho, a Mônica responde, comitinhas. E olha como que a Magali ficou quando soube que ia ter comida. Colocou a língua para fora, com água na boca, não é mesmo? Sentindo vontade de comer. Olha como ela ficou animada. Quando ela viu que ia ter o quê? Comida. Isso mesmo, crianças. Então, isso aqui é uma história em quadrinhos. Isso mesmo. Então, na história em quadrinhos, nós temos que observar várias coisas. Elas são formadas por várias coisas. Nas histórias em quadrinhos, tem balões. Tem o balão aqui da fala. Aqui ela está cantando. Nas histórias em quadrinhos, também, nós temos que observar os movimentos que os personagens fazem. Isso mesmo. Temos também as onomatopeias, que são figuras de linguagem que mostram por escrito, representam por escrito, o barulho de algumas coisas, os ruídos, os barulhos de objetos, os barulhos de fenômenos naturais. Então, eles são representados por onomatopeias. Então, vocês observem que a história em quadrinhos é toda feita em quadros. Aqui nós temos um, dois, três, quatro. Tem quatro partezinhas aqui. Quatro quadrinhos. E tem início, meio e fim. Então, crianças, aqui, vamos primeiro aqui observar no primeiro quadro. Observem a expressão da Mônica. Quando encontrou a Magali, como foi que ela ficou? Dá pra perceber? Ela ficou feliz, não foi? Ela estava muito feliz. E aqui, elas se encontraram, deram um beijinho no rosto, se cumprimentaram. E aqui, quando a Mônica disse pra ela que o que ia ter pro almoço, olha como a Magali ficou surpresa, querendo saber o que ia ter pro almoço. E quando a Mônica disse, olha como ela ficou. Então, nas histórias em quadrinhos, as histórias em quadrinhos podem ter palavras, e também pode ter história em quadrinho que não tem palavras, tem apenas imagens. Aqui nós temos os personagens, né? As imagens, temos o cenário, e temos também palavras. Mas nós temos história em quadrinhos que são feitas apenas por imagens. Mas observando as imagens, os personagens, a gente consegue compreender o sentido da história. Tudo bem, crianças? Eu trouxe também aqui para vocês, as onomatopeias que eu falei para vocês, que são essas figuras que representam o som, o barulho de um objeto, tá? Então, aqui eu tenho essa onomatopeia aqui, ó. Ploft. O que significa isso? O que quer representar isso? O barulho de algo caindo, não é mesmo? Temos também aqui, olha, bum. O que significa isso? Algo explodindo, não é mesmo? Temos também este aqui, olha, cabrum. É o barulho de quê? De um trovão, de um fenômeno natural, isso mesmo. Tem aqui também a magali, ó, unhaque. O que será que significa este barulho? O barulho da mordida em algum alimento, não é mesmo? Unhaque. A mordida em algum alimento. E temos também este aqui, ó. O que vocês estão vendo? Alguém está batendo a porta. Toque, toque. Então, é o barulho de alguém batendo a porta. Então, isso aqui nós chamamos de onomatopeias. Isso mesmo. Nós temos também, nas histórias em quadrinhos, nós temos os balões. Vocês observaram que tem balões aqui, olha, em cada quadro? Então, eu trouxe alguns balões aqui, os mais comuns. Vocês sabem o que significa este balão? É o balão do pensamento do personagem, quando o personagem está pensando. E aí aparece este balãozinho aqui. Temos também este. O que será que significa este balão? É a ideia do personagem. Quando o personagem está tendo uma ideia, ele aparece com este balãozinho aqui. Este balãozinho aparece na cena, tá? Temos também este aqui. Vocês sabem o que significa? É o balão do grito do personagem. Quando o personagem dá um grito, aparece dentro desse balãozinho aqui, aparece na cena. E temos também aqui este outro balão, que é um dos mais comuns, que é o balão da fala do personagem. Observem aqui, quando o personagem está falando ou está respondendo, não é? Aparece, a fala dele aparece dentro deste balão. Então, estes aqui são os mais comuns. Tudo bem, crianças? Então, estamos estudando sobre história em quadrinho. Vimos os personagens da Turma da Mônica. Vimos quem criou o autor da história dos personagens da Turma da Mônica. Lemos uma história em quadrinho. Vimos que nas histórias em quadrinhos temos onomatopeias, que são figuras de linguagem que servem para representar o som, o barulho de algum objeto, de um fenômeno natural. Vimos também que nas histórias em quadrinhos, nós temos os balões, alguns balões de fala, de pensamento, de ideia. Então, crianças, esta aula chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Tchau, tchau!